Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui com mais uma questão, galera, do concurso da Escola de Aprendizmarinheiro, pessoal. Pessoal, nossa questão é de número 27. Vem pra cá, então. Vem pra cá pra gente tentar resolver essa questão juntos. Vem pra cá. Bem, galera, nós estamos aqui com a nossa questão. A questão diz o seguinte, de número 27. Calcule a área S e o perímetro P do triângulo A, B, A linha. A, B, A linha. Abaixe e assinale a opção correta. Bem, galera, vamos pra cá, que aqui se trata... Qual o assunto, pessoal, desta questão? São as relações métricas. As relações métricas no triângulo retângulo. Vamos aqui relembrar algumas. Vamos aqui, ó. Vamos supor, pessoal, que nós temos aqui um triângulo parecido com esse aqui que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vou fazer aqui na mão. Tudo bem, ó? Um triângulo mais ou menos desse jeito aqui, ó. Nós temos um triângulo assim. Tudo bem? Então vamos aqui fazer aqui relembrar, pessoal, na verdade, né, ó, as nossas relações métricas no triângulo retângulo. Ele é um retângulo aqui, ó, aqui em cima. Nós temos, pessoal, aqui uma altura, tudo bem? Esta altura aqui. Que eu vou chamar essa altura de H. Beleza? Nossa altura H aqui. Observe que esta altura dividiu este lado aqui, que, coincidentemente, é nossa hipotenusa, porque está oposto, né, ao nosso triângulo aqui de 90, dividiu em duas partes. Beleza? Essas partes, pessoal, é o que a gente chama de projeção dos catetos na hipotenusa. Que projeção é essa? Esta sombra aqui, pessoal, tá vendo? Tem um cateto aqui, faz uma sombra aqui, ó. Isso aqui é uma projeção. E eu vou chamar essa projeção aqui, ó, essa parte aqui, só essa parte aqui, ó, desse cateto aqui, que eu vou chamar de C, eu vou chamar esta projeção aqui de M, tudo bem? Do mesmo modo, aqui, nós temos um outro cateto. Eu vou chamar o cateto de B. E esta projeção, galera, ó, essa projeção, essa sombra que faz aqui, ó, desse cateto aqui, B, aqui em relativo aqui a nossa hipotenusa aqui, beleza? E vai ser aqui, eu vou chamar de N, tudo bem? E a nossa hipotenusa, galera, eu vou chamar de A, ok? Vou chamar aqui, ó, nossa hipotenusa aqui, eu vou chamar hipotenusa de A. Agora, diante dessas considerações, pessoal, nós podemos aqui destacar algumas relações aqui neste triângulo retângulo. Como assim, ó, eu vou aqui destacar algumas relações. A primeira, que foi bem conhecida, né, galera, que é o próprio teorema de Pitágoras, né? Se trata de um triângulo retângulo. Então, nós temos aqui uma relação que é bem conhecida, que é o próprio, né, teorema de Pitágoras. Ou seja, nós temos a hipotenusa ao quadrado aqui, que é o nosso A ao quadrado. Isso aqui vai ser igual o quê? Ao nosso B ao quadrado, né, o quadrado, a soma dos quadrados catetos. Ou seja, nosso B ao quadrado mais o nosso C aqui ao quadrado, que são os nossos catetos. Beleza? Então, diante, nós temos aqui, dada aqui a nossa primeira relação, né, aqui no nosso triângulo retângulo. Nós temos aqui uma segunda relação que eu posso aqui destacar para vocês. É o seguinte, galera, olha, observe aqui, ó, eu posso dizer aqui que esta altura aqui, em termos de relação aqui com as projeções, né, com as aqui, ó, as sombras aqui, eu posso dizer o seguinte, que H ao quadrado, ou seja, a altura desse triângulo aqui ao quadrado, é igual a o quê, ó, M vezes N, beleza? Então, vai fixando aí. Agora, uma terceira aqui para a gente relembrar, pessoal, porque vocês já sabem, né, é só relembrar. Uma terceira aqui que eu posso destacar é com relação aqui aos nossos próprios catetos. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse cateto aqui C. Esse C ao quadrado, esse cateto C ao quadrado, é igual a que, ó, esta projeção M, esta projeção M, vezes, o quê, ó, a nossa hipotenusa, tudo bem, vezes A. Então, isso aqui é mais uma relação, tudo bem? Outra relação que eu posso tirar aqui, galera, do mesmo modo, é o seguinte, ó, é com relação a este cateto B, beleza? Qual é a seria? Seria B ao quadrado, isso aqui vai ser igual a quê, ó, N vezes A, porque nós estamos trabalhando aqui projeções, né, N vezes A. Existe também, pessoal, uma relação muito importante e muitas vezes as pessoas até esquecem. Sabe qual é? É a relação aqui, ó, dos catetos, né, com a altura e a nossa aqui hipotenusa. É o seguinte, ó, A, a nossa quinta aqui, tudo bem? A nossa quinta vai ser o seguinte, ó, igual A vezes H é igual a C vezes B. Beleza, pessoal? Então, essas aqui são as nossas principais relações métricas no nosso triângulo retângulo, tudo bem? Agora, é saber quais dessas aqui nós vamos utilizar para resolver nossa questão aqui, tudo bem? Vamos aqui analisar agora, ó, vamos lá. A questão, vamos botar a questão, calcule a área S e o perímetro P do triângulo A, B, a linha abaixo e assiná-la a opção correta. Beleza, galera? Ele quer saber aqui, ó, que a gente faça, né, um destaque para esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, ele está falando deste triângulo, tudo bem? Então, vamos aqui, pessoal, colocar aqui as nossas identificações aqui, já que eu falei para vocês sobre isso, vamos, né? Nós temos aqui a nossa altura, beleza? Esse lado aqui, ó, esse cateto aqui é o nosso C, não é isso, ó? Vamos dizer que seja o nosso C aqui. Esta projeção aqui, ó, galera, é o nosso M, né? É o nosso M aqui. Um M aqui, bem aqui, galera. Nosso M. Esta aqui é o nosso N, beleza? Esse lado, esse cateto aqui é o nosso B, beleza, pessoal? E aqui, esse grandão aqui, ó, a nossa hipotenusa, que é A, né? Bem aqui, galera. Essa daqui para cá, ó. Aqui para cá, até o final aqui, ó, é o nosso A, beleza? O nosso A. Então, pronto. Então, vamos aqui analisar o que é que nós podemos fazer. Observe aqui, pessoal, que para nós encontrarmos, né, calcular o que ele está pedindo, nós temos aqui, ó, como nós queremos trabalhar só com este triângulo aqui, nós temos que encontrar o nosso H e encontrar o nosso M, não é verdade? Porque aí nós encontramos tudo o que ele está pedindo, que é a nossa área e o nosso perímetro, não é isso? Então, vamos agora, vamos agora tentar encontrar essas medidas aqui que estão faltando. Então, o nosso H e o nosso M. Diante disso, nós temos aqui, ó, a seguinte relação. Que relação a gente pode utilizar, galera? Pode utilizar essa relação aqui, ó. Esta relação aqui, por quê? Porque C² é igual a M vezes A. Vou utilizar ela, ó. C² é igual a M vezes A. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui o nosso C. O nosso C é igual a quanto? É igual a 8. Então, é 8². É igual a quanto? O nosso M, pessoal. O nosso M aqui, ó. Vezes o A. Agora, perceba. Esse A aqui, galera, é toda essa extensão de B até C. Beleza? Nós temos apenas esse pedaço aqui, que é igual a 12. Então, toda essa extensão aqui, ó, que é o nosso A, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a M, que é este pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, que é 12. Então, é igual a M mais 12. Ok? Então, posso colocar aqui, ó. Que multiplica M mais 12. Ok, pessoal? Tranquilo. Então, de diante disso aqui, a gente pode resolver isso aqui, né, galera? Então, 8². Isso aqui é igual a 64. E 4, M que multiplica M, isso aqui é M². Eu estou fazendo o quê? A distributiva. Isso mesmo. M vezes 12. Isso aqui é o quê? 12M mais 12M. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos o seguinte. Olha o que apareceu. Apareceu a equação segundo grau, tá vendo? Nós temos a potência 2 aqui. Então, vamos organizar a nossa equação de segundo grau. Deste modo, vai ficar M² mais 12M. Vou passar o 64 para o outro lado, vai ficar menos 64. Isto aqui é igual a zero. Ok. Vamos tirar nossa raiz, né, pessoal? Vamos tirar nossa raiz. E o interessante é que a nossa raiz que nós vamos querer aqui é só a raiz positiva. Por quê? Porque se trata de medida. Medida é positiva, né, pessoal? É em modo. Beleza? Então, vamos tirar nosso discriminante aqui, ó. Nosso discriminante é igual ao nosso delta, né? Que é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, o nosso discriminante aqui vai ser o quê? B²? Qual é o nosso B, galera? Nosso B é 12. Então, 12² é 144. Isso mesmo. 144 menos 4 vezes o nosso A. O nosso A, que é o nosso coeficiente, né, da potência de 2, que é 1 vezes C, que é o nosso termo independente, que é o menos 64. Então, vamos multiplicar por menos 64. Então, nós temos aqui que o nosso discriminante, o nosso delta, né, o famoso delta, é 144. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 64, pessoal. Isso aqui vai dar 256. Só que é menos. Vezes menos dá mais. Então, é mais 256. Bem, sabemos que 144 mais 256 dá exatamente um valor que a gente chama de 400. Ok, pessoal? Então, o nosso delta aqui é 400. De modo que nós agora vamos tirar o quê? As nossas raízes. Ou melhor, apenas aquela raiz positiva. Porque isso aqui se trata de medida. E medida não é negativa, né, pessoal? Medida é o quê? Positivo, né? Então, nós temos aqui, ó, que o nosso M vai ser igual a quanto? Menos B, mais ou menos raiz quadrada aqui, ó, do nosso discriminante, que é o nosso delta, dividido por 2 vezes A. Então, o nosso M aqui vai ser o quê? Menos B. Qual é o nosso B aqui? 12. Então, é menos 12. Menos 12. E aqui, galera, vai ser o quê, ó? Mais. Vou pegar só o mais, porque eu quero só o positivo. Se eu pegar o negativo aqui, ó, vai ficar negativo. Não quero negativo. Quero só o positivo. Então, pegar aqui, ó, mais raiz quadrada de 400. Quanto é a raiz quadrada de 400, galera? É 20, né, porque 20 vezes 20 dá 400. Então, 20 aqui, ó, dividido por 2 vezes, né, o nosso coeficiente aqui, ó, tá, que vale 1, né? Coincidentemente, vale 1 aqui, ó, dividido por 2 vezes 1 dá 2. Portanto, galera, o nosso M aqui vai ficar 20 menos 12 dá 8, dividido por 2, que vai dar aqui 4. Portanto, o nosso M que nós queríamos é igual a 4. Tudo bem, pessoal? Então, encontramos aqui, ó, o nosso valor, que é muito importante aqui, ó, que vale 4. Tudo bem? Agora, resta só apenas a gente encontrar aqui, ó, o nosso H. Temos a relação? Temos. Você poderia também, galera, também aqui, aplicar também aqui, ó, o teorema de Pitágoras aqui, né, 8 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais H ao quadrado. Mas como nós estamos trabalhando aqui com relações métricas no triângulo retângulo, vou aplicar esta aqui, ó, vou aplicar esta relação aqui, ó, H ao quadrado é igual a M vezes N. Por quê? Porque eu tenho M, né, e tenho N, né, vou aplicar esta aqui, ó, H ao quadrado é igual a M vezes N. Portanto, eu tenho aqui, ó, que H ao quadrado, quanto é o valor de M que acabamos de encontrar? 4. E N, N aqui é o nosso 12, vezes 12. Tudo bem, pessoal? Então, o nosso H ao quadrado aqui vai ser igual a quanto? 4 vezes. Esse 12, pessoal, vocês sabem que a gente pode fazer assim, ó, 4 vezes 3, não é verdade? Porque 4 vezes 3 dá 12. Então, eu vou tirar a raiz disso, ó. Então, H vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 4 vezes 4 vezes 3. Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Raiz quadrada de 4 aqui também é 2, ó, vezes 2. E o raiz de 3 fica aqui dentro, né, galera? Raiz de 3. Portanto, o nosso H aqui, galera, vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, 4. Vezes raiz de 3. 4 raiz de 3. Pronto, pessoal. Nós temos todos os dados aqui para a gente fazer a nossa questão aqui tranquila. Por quê, ó? Porque ele quer aqui, ó, calcule a área. A área é igual aqui, ó, base vezes altura. Dividido por 2. Qual é a nossa base? Base é 4. 4 vezes altura. Quanto é a nossa altura? A nossa altura é 4, a área de 3. 4 raiz de 3. Dividido por 2. Pronto. 4 vezes 4 dá 16. Dividido por 2 dá 8. Então, é 8 raiz de 3. Já temos até uma opção aqui, galera, ó. Mas vamos encontrar o nosso perímetro? Vamos? É a soma dos lados, né, galera? Então, o perímetro aqui, ó, é igual a quanto? 4 mais... Aqui, nossa altura, né, que é 4 raiz de 3, mais 8. Portanto, será quanto, ó? Nosso perímetro vai ser igual a quanto? 4 mais 8, 12. 12 mais 4 raiz de 3. Isso aqui, se você colocar em evidência, pessoal, aqui, ó. Vamos colocar aqui 4 em evidência. Vai ficar 4 que multiplica 3 mais raiz de 3. Beleza? Então, nós temos estas soluções aqui, galera. Esta e esta. 8 raiz de 3 e 4 que multiplica 3 mais raiz de 3. Para nós aqui, é o nosso gabarito da letra D. Beleza, galera? Se inscreve no nosso canal, ativa o sinal de notificação. Tudo bem? Compartilha com a galera, deixa ali aquele like, ok? Comenta qualquer coisa. Muito obrigado e, ó, até a próxima.